O selo de Adão e Eva foi descoberto na Mesopotâmia pelo arqueólogo George Smith do Museu Britânico É datado de 2200 a 2100 a.C. A cena retratada no selo confirma a história bíblica da titação de Adão e Eva Um homem e uma mulher estão sentados ao pé de uma árvore Uma serpente está atrás da mulher Mais uma vez a ciência através da arqueologia comprova a descrição bíblica A qual contém as escrituras sagradas escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus O cinete de Adão e Eva foi descoberto em 1932 pelo Dr. Spicer Do Museu da Universidade da Pensilvânia, em Tepegaurá 19 quilômetros a norte de Nínive, antiga capital Assíria Ele datou esse cinete cerca de 3.500 a.C. Encontra-se hoje no Museu da Universidade em Filadélfia Ele declarou que o mesmo sugere nitidamente a história de Adão e Eva Nuz, um homem e uma mulher andavam sob um profundo abatimento E do coração quebrantado, seguidos por uma serpente Mais uma vez a ciência através da arqueologia comprova a descrição bíblica A qual contém as escrituras sagradas escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus No século XVII, o Dr. Harvey foi o primeiro cientista a descobrir que a vida do corpo está no sangue Mas milhares de anos antes, Moisés escreveu no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11 Os cientistas analisando o corpo humano descobriram que ele é composto de 14 elementos principais E analisando também o pó da terra ou o solo Descobriram que ele também é composto de 14 elementos principais Os mesmos que se encontram no corpo humano E já estava escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 Que Deus formou o homem do pó da terra Curiosamente, os primeiros registros escritos da humanidade Foram produzidos mais ou menos na mesma época Tanto na Mesopotâmia, quanto no Egito Por que justamente nesses dois países? Provavelmente porque foram estes os dois centros que mais rápido se desenvolveram após o dilúvio Gerando as mais antigas comunidades urbanas da história Ali, a unificação política dos clãs e das tribos em torno de um sistema religioso governamental Resultou numa sociedade centralizada que se organizava a partir de uma estrutura bastante complexa Esse modelo social exigiu em pouco tempo a criação de um sistema de contabilidade e comunicação confiáveis Que pudesse servir de referência ao comércio e à repartição dos bens Assim, passariam ainda mais de mil anos entre esse período e a produção do livro do Gênesis Porém, se a história que ele descreve for verdadeira Devemos obrigatoriamente encontrar a partir daqui as primeiras referências a Adão Já que este seria, de acordo com a Bíblia, o genitor comum de todos os povos E por incrível que pareça, essa referência existe E foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico Milhares de tabletes cuneiformes, pilares e inscrições foram escavados na região que compreende a antiga Mesopotâmia Eram recibos, cartas, leis, documentos de propriedade, etc Alguns tinham por conteúdo listas genealógicas e histórias tradicionais sobre os primórdios da humanidade Ao avaliá-los, qual não foi a surpresa dos arqueólogos Ao perceberem que muitos traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia Uma extraordinária coincidência foi percebida, por exemplo Na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamavam o primeiro ancestral da humanidade A grafia do seu nome variava entre Adamu, Adimi, Adapa, Alulin, Alorus, Atam, Admuse e outros Ora, não seria razoável supor que todas estas formas constituiriam variações ortográficas do mesmo nome Adão? Note que a forma hebraica Adam se adequa naturalmente em todas estas variações A semelhança fonética é muito acentuada É como se conhecêssemos um homem chamado João Mas que os alemães chamariam de Johannam Os ingleses de John Os espanhóis de Juan E os franceses de Jean Apesar das diferenças idiomáticas Existe uma raiz temática que permanece em todas as formas de escrita ou pronúncia daquele nome Os tabletes cuneiformes encontrados no Oriente Revelaram ainda que desde longo tempo existiu na Mesopotâmia Uma tradicional história acerca de um certo Adapa Ancestral de toda a humanidade Aliás, Adapa é um nome que muito se assemelha ao vocábulo Adam ou Adão Dessa história já foram encontrados quatro fragmentos Sendo três deles derivados da biblioteca de Assurbanipal E o mais extenso e antigo dos arquivos egípcios de El Amarna Escritos por volta do 14º século antes de Cristo O poema original gira em torno da problemática da vida eterna Pois segundo seu relato O primeiro homem criado pelos deuses Chamava-se Adapa Ele recebera uma grande sabedoria Mas não era naturalmente imortal Adapa era pela criação o filho do deus Ea E morava na cidade sagrada de Eridu O curioso é notar que Eridu e Éden Procedem da mesma raiz etimológica Em conjunto com o sumeriano Edin ou Edenu Que também querem dizer paraíso ou planura Coincidentemente, Lucas também enumeraria a genealogia humana de Cristo A partir de Adão, classificando-o como no mito de Adapa De o filho de Deus Lucas 3, verso 38 A história prossegue dizendo que Adapa vivia em meio aos Anunnakis Palavra que lembra muito de perto o termo Anakins Ou gigantes que temos na Bíblia Depois apresenta sua falha ao quebrar com a vela do seu barco A asa do vento sul Impedindo-o de soprar sobre a terra Em seu julgamento perante os deuses Adapa se recusa a alimentar-se do pão da vida e da água da vida Aquilo na verdade era um teste Pois ele sabia que não lhe era permitido participar do alimento reservado aos deuses Inconformado, o deus Anu lhe pergunta Por que não tens comido nem bebido da água da vida? Se assim fazes, não poderás ter a vida eterna Estas palavras ecoam a mesma proposta da serpente ao oferecer o fruto para Eva É certo que não morrereis Porque no dia em que dele comerdes, sereis iguais a Deus Adapa, portanto, é elogiado em sua atitude de recusar comer o fruto proibido A única coisa que ele aceitou dos deuses foi tomar sobre si um segundo manto Dado para substituir o primeiro, que era o manto da lamentação E ser ungido com azeite Estes dois elementos simbolizam a justiça que é outorgada por outrem Aquele que mereceria morrer Embora o Gênesis não fale nada acerca do azeite Traz o tema das duas vestes de Adão Que primeiro faz para si e sua mulher cintas de folhas E no final é vestido com um segundo manto Feito a partir da pele de um animal Isto está em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 21 Na mentalidade da época Era forte a ideia de que a imortalidade não era algo que nos pertencesse naturalmente Ela seria outorgada pelos deuses Igualmente na visão bíblica O homem não é criado como um ser imortal Mas como um candidato à imortalidade Mediante a obediência Com a entrada do pecado Perdemos a vida eterna E agora somente em Cristo podemos de fato recuperá-la Com peculiaridades próprias de cada poema Esta mesma estrutura de criação e queda do gênero humano Aparece em outras histórias espalhadas pelo antigo Oriente Médio E todas igualmente possuem semelhanças incríveis com o relato bíblico No épico babilônico de Gilgamesh O lendário herói sumeriano tem um amigo chamado Enkidu Que é seduzido por uma cortesã da beusa Estar E passa a ter o conhecimento pleno Simile do conhecimento do bem e do mal mencionado na Bíblia Após este ocorrido Estar lhe declara Você agora é um conhecedor Enkidu Você será igual a Deus Então ela improvisa vestiduras e o veste com elas Um tablet encontrado em 1934 no sítio de Corxabá A 23 quilômetros de Nínive Contém uma lista de reis assírios Começando com 17 reis que viveram em tendas Provavelmente os líderes dos povos nômades Tudia é o primeiro nome da lista Seguido por Adamu Que muito provavelmente seria um título de realeza Adivindo de um ancestral famoso Como foi o nome César para os imperadores romanos Mais à frente noutra lista Encontramos o 37º rei Chamado Puzar Azur Ele era um dos vários reis nomeados Em homenagem ao seu ancestral Azur O fundador da Assíria Em Gênesis capítulo 4, verso 22 Encontramos o mesmo costume Num dos descendentes de Caim Que se autodenomina Tubal-Caim Assim, é possível que Adamu Tenha sido um rei Que assumiu esse nome Em homenagem a outro Adamu Importante que existiu bem antes dele E por que não supor que seria Uma homenagem ao Adão que viveu no Éden Estes foram apenas alguns exemplos Extraídos do Oriente Médio Mas existem ainda muitos mais Todos eles testemunham, inclusive A história de como o Dilúvio E a Torre de Babel Fizeram parte da relação do mundo No estudo comparativo destas culturas Os arqueólogos perceberam que Pelo menos seis elementos históricos Dos Gênesis podem ser encontrados Nos tabletes que agora eram traduzidos Por peritos em paleografia De maneira bastante comum Eles mencionavam, em primeiro lugar A criação e desobediência De um casal humano que perde o paraíso Em segundo lugar A maldição que segue a desobediência Trazendo a morte aos habitantes da Terra Em terceiro O início da família humana Marcado pela tragédia de um assassinato Onde um irmão mata o outro irmão Em quarto lugar A humanidade que se torna má E por isso é destruída no Dilúvio Em quinto lugar Menciona-se o perecimento de quase todos Menos alguns que são preservados pelos deuses E em sexto e último lugar Menciona-se a confusão de idiomas Que espalha os homens pelos quatro cantos da Terra Esses paralelos literários Derrubaram a tese de que a narrativa do Gênesis Seria apenas um mito criado pelo autor da Bíblia Tradicionalmente apontado como sendo Moisés Alguns, no entanto Continuaram a negar a historicidade da Bíblia Sugerindo desta vez Que estes relatos mesopotâmicos Seriam os originais E que o Gênesis Seria apenas um plágio de obras literárias Anteriormente existentes Mas, desmitindo esta última hipótese Kenneth A. Kitchen, professor emérito de Egiptologia Da Universidade de Liverpool Escreveu que A suposição comum de que este relato bíblico É simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas É um sofisma em suas bases metodológicas No Antigo Oriente Próximo A regra é que relatos e tradições Podem surgir por acréscimo ou embelezamento Na elaboração de lendas Mas não o contrário No Antigo Oriente As lendas não eram simplificadas Para se tornar pseudo-histórias Como tem sido sugerido para o Gênesis Ao contrário de ser um plágio O Gênesis possui características De ser quase uma correção Daquilo que o antecede A prova disto Está no fato de que Dentre todos os textos Ele é o único Que assume um monoteísmo clássico Isto é A adoração de um único Deus Em meio às versões milenares Que preferiam atribuir aos deuses A obra de criação Julgamento e planejamento do universo Incluindo a Terra Até mesmo o antropólogo judeu Claude Lévi-Strauss Que considerava o relato da criação Um mito Foi forçado a admitir que Grande surpresa e perplexidade Surgem do fato de que Esses temas básicos para os mitos da criação São mundialmente os mesmos Em diferentes áreas do globo Principalmente fora do Oriente Médio Se o relato bíblico Fosse apenas uma reprodução De lendas culturais da Mesopotâmia Não deveríamos encontrar Esta mesma história Tão largamente ensinada E divulgada Entre povos que viviam Fora das terras bíblicas E não tinham Até onde se saiba Nenhum contato com as escrituras hebraicas Ou com a tradição sumeriana Foi uma grande surpresa Para muitos missionários Encontrar entre aborígenes E tribos isoladas das Américas Ásia e África E até a Oceania Tradições orais Tremendamente similares A narrativa bíblica Vários missiólogos e antropólogos Reconheceram a importância Dos paralelos bíblicos Nas culturas pagãs Ao coletarem em livros Que se tornariam best-sellers Em várias partes do mundo As histórias dali E sua similaridade com a Bíblia É o caso do famoso livro A Eternidade em Seus Corações Escrito pelo missiólogo Don Richardson Do qual extraímos alguns exemplos No norte de Calcutá Na Índia Viviam 2 milhões e meio De pessoas conhecidas Como o povo santal Sua antiquíssima tradição Conta que um deus Chamado Takur Gil Criou primeiro O Homem do Barro E deu-lhe o nome de Haram Note a semelhança fonética Com o hebraico Adam Depois criou a mulher Que recebeu o nome de Ayu Ambos foram colocados Num jardim paradisíaco Chamado Hiriri Pipiri Ali Um ser sagaz Chamado Lita Fez Cerveja de arroz E ofereceu ao casal Desobedecendo As ordens divinas Eles beberam líquido E dormiram Quando acordaram Perceberam Que estavam nus Distante da Índia Encontramos ainda Outra remota tradição Contada pelo povo Karen Da Birmânia Ela está preservada Em antigos hinos Que foram traduzidos De um primitivo Dialeto No final do século XVIII Uma das estrofes Litúrgicas Diz que Um deus Chamado Yil-Wa Formou o mundo A partir da água E a terra Produziu O fruto da tentação Veja a semelhança Com o Gênesis Havia ainda Ordens explícitas Para que ninguém Pudesse comer Do fruto proibido Mas um espírito Rebelde Chamado Um Kau Li Enganou duas pessoas Fazendo-as Experimentar o alimento Da morte Por causa disso Os homens Ficaram sujeitos A doença Ao envelhecimento E a punição Estas são apenas Duas Das muitas tradições Semelhantes ao relato bíblico Que podem ser encontradas Fora do Oriente Médio Portanto O que nos resta É aceitar a hipótese De que tanto Gênesis Quanto estes mitos Por mais distorcidos Que estejam Procedam igualmente De uma mesma raiz tradicional A saber A história de Adão e Eva Todos eles narram A sua maneira O que de fato aconteceu E ficou marcado Por muitas gerações Na memória dos povos A distorção é claro Foi se tornando Cada vez mais acentuada À medida que os descendentes De Adão Mergulhavam no politeísmo Perdendo de vista O aspecto monoteísta De Deus Que vinha Desde o Éden Mas como vimos A história da Bíblia É real E assim sendo Nada mais racional Do que tomar uma decisão Ao lado de Cristo E se preparar Para o dia Em que voltaremos Ao Éden Que Adão perdeu Mas Cristo Recuperou este paraíso O mesmo paraíso perdido Este será sem dúvida O próximo capítulo Da trajetória humana E você não pode perder A oportunidade De retornar Ao paraíso perdido Recuperado E conquistado Por Cristo Jesus